De Ferrari na quebrada, por nós é só rajada Se for bater de frente, inveja não arruma nada Eu sou um cansador, moleque sonhador Pra quem saiu de baixo, hoje nós tá no topo De serpente a milionário, pra quem tirou de otário Cê tem que entender que nós é foda pra caralho Dias e noites sem dormir, você me julga É isso aí, falar é fácil, mas nunca sofreu Porque eu sofri Chegou o dia de dizer adeus ao Egito Porque galera, estamos indo de volta para o Brasil De volta para a minha casa Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, último dia aqui no Egito Estamos indo embora para o aeroporto Que a gente tá indo pro Brasil E é isso, vamos se despedir desse lugar lindo Desse lugar que realmente me deixou de boca aberta Esse lugar maravilhoso Essas pirâmides aqui, ó Que eu realizei meu sonho de conhecer o Egito Né mano, pra quem acompanhou o canal Se você não assistiu os vídeos aí, gente Mano, assiste que eu fui nessa pirâmide Eu fui nessa, eu entrei dentro dessa pirâmide Eu fui em outras pirâmides O bagulho foi da hora, tá ligado? Só que agora chegou a hora de ir embora, gente Vambora Vambora Brasil? Vambora Brasil? O que você tem na boca aí? Gente, olha o tanto de mala que eu tô levando Tô levando O meu violão árabe Que eu comprei lá no Catar, tá ligado? Então esse aqui eu vou despachar como mala Tô levando O tamanho dessa mala aqui, véi Olha esse aqui Vocês não tá ligado o tamanho desse aqui, ó? Olha eu perto dessa mala, véi Eu sou grande Olha esse aqui Isso daqui, galera É um monte de presente que eu comprei De lembrancinhas aqui do Egito Tanto pra mim, pra minha mãe Pra meu pai, minha irmã, meu irmão E meus amigos lá no Brasil Então isso aqui é só coisa do Egito E aqui mais algumas coisas que eu comprei no Catar Minhas roupas, enfim Tudo Muito pesado Muito pesado mesmo Fora que eu tô levando mais essa mala Que eu vou levar na mão, tá ligado? Então é isso Acho que foi uma das viagens que eu mais comprei coisa na minha vida, tá ligado? Mais comprei presente E bora, mano Bora, tchau Egito E vamos que eu tô ansioso Tô com saudade realmente do Brasil Pô, véi Mano É meio até, tipo assim É meio legal Tá num outro país Mas ao mesmo tempo que é legal É desesperador, tá ligado? Eu não consigo É... Eu acho que só quem já viajou pra muito, muito longe Sabe o que eu tô falando É... Mano Tipo, não é nosso país, tá ligado? Não é nosso lugar Então a gente veio só pra turistão Então, mano É diferente Não sei Mas foi muito massa Mas eu tô com saudade Chega E eu quero muito Quero minha mãe Então bora Ó, chegou a hora de despedir do nosso guia Melhor guia que eu já tive na minha vida Não tô brincando Mano Porque assim Quando eu cheguei, Rad No Egito Fiquei com muito medo Né? Não conheço esse país Não conheço a cultura Sou brasileiro Sou meu jeito brincalhão E o Rad Me mostrou o lado brasileiro do Egito Gostei muito Me senti muito confortável com ele Muito seguro Principalmente Rad Muito obrigado Valeu, valeu, valeu Agora o Rad O Rad vem ficar famoso Olha o Instagram Segue o Rad lá no Instagram E é nóis, Rad Até a próxima, viu? Até a próxima Falou, amiguinho Aí, ó Tchau, pirâmides Tchau, pirâmides É, mano Mas eu quero ir embora É, eu também, mano Tô com saudade do pessoal Aí, galera Ó, tamo chegando No Cairo Airport Adeus, Egito É isso aí Aí, ó Já estamos Embarcando dentro do avião Ora Entramos no avião Agora Ó, conseguiu ver a malada aqui, ó Vamos ver a malada lá É aquela ali, ó Mano, então bora Só que é o seguinte São quatro horas de voo nesse avião Daí, né, vai pra Polônia Da Polônia, né, vai pra Alemanha Porque eu acho que não sei É um bagunho assim São, né, pega três voos Só pra gente chegar em São Paulo É 24 horas, né Vai chegar É Sexta, vai chegar no sábado no Brasil Meio dia, uma hora Uma e meia da tarde Então, mano Não sei Vai ser, hoje é sexta-feira, né Vai passar o dia inteiro dentro de avião Vambora, né É o único jeito de chegar pra casa Vamos Bom, tomara que eu consiga ver pelo menos as pirâmides aqui de cima É, tamo indo Bora Vai subir Vamos ver se vai dar pra ver as pirâmides daqui, gente Já acabei de confirmar A gente tá indo pra Polônia Eu acredito que a gente vai ver neve Pra quem não sabe, mano Depois do Egito Meu próximo sonho era a neve, tá ligado? Então eu vou estar bem perto do meu sonho Se eu conseguir vir aqui, eu mostro pra vocês, ó Olha só Que é deserto puro, mano Cê é louco, mano E olha como Egito é grande, gente Ó, vocês não tem noção Só aqui de cima pra saber, ó Tem até um estádio aqui, ó De futebol Mas olha só Como a cidade é grande Sem novos vindo 22 milhões de habitantes É muita coisa, ó Novos bairros estão saindo Que eu acho que cê não me ganhou um novo cairo Muita coisa mesmo Agora eu não sei se vai dar pra ver as pirâmides daqui É, gente Esse avião sobe muito rápido, véi Não consegui ver as pirâmides Mas olha que interessante, ó Cada lugarzinho desse aí que vocês estão vendo, ó É uma cidadezinha, tá ligado? Aliás, uma cidadezona Uma cidade muito grande É muito grande Aqui na gente tá muito alta mesmo Pra vocês terem noção como o bagulho é grande, ó Ó, uma cidade, ó E a minha outra E a minha outra É muito grande Muito grande, né? Muito, mano Você conseguiu respirar? Não veio pra ver Achei desse lado Não sei Enfim Então vamos pra Polônia Se eu quero, mano Se eu ver neve Eu já vou ficar muito feliz Eu não sei se eu vou ver Vai embora Agora que é quatro horas de voo, moleque Gente, olha, eu consegui ver Um pontinho de neve lá embaixo, ó Olha isso, velho Eu nunca vi neve na minha cintia Caramba Já viu, né? Nossa, tá passando em cima aqui, ó Tomara que tenha mais e mais e mais Em cima, né? Então, a gente foi molhado Na verdade, a gente foi feita agora É que lá embaixo Assim, cara É onde eu sou E eu Nossa senhora, velho É a ideia do Egito Daqui a organizar isso Mas assim, não vai ser hoje, velho Tenho certeza que vai ser mágico Eu não vou poder nem sair do aeroporto, mas Olha isso Eu acho que a neve tá de perto, Thiago Olha, estamos juntos pra pousar E aqui não tem mais neve, galera Eu senti aqui lá de cima Tinha lugares, terrenos Tinha neve, bastante neve Outros não E aqui no aeroporto, infelizmente, não tem Mas esse meio clima de chuvinha Meio de ano-ano Não sei como funciona esse clima aqui na Colônia Olha, tá de suave, ó Me sentindo, ó Eu tô jogando só que esse sim Caralho Eu tô aqui fora, ó Chegando um fã, jogando uma repercussão E aí, chegamos em Pinola Lux Gobbi, Sofia, e White, do White, sei lá Que foi É um negócio É um aeroporto aqui na Colônia Caralho, que frio da pica, mano Mano, tá muito frio Você tomou um chocolate quente? Mano, isso que você tá de próximo A gente me habitou de bermuda Você tá louco Nossa Mano, juro Não ficaria nem um pouco triste Caso eu perdesse meu voo E tivesse ficado na Colônia É um país que eu quero conhecer Colônia também Não é um sonho Um sonho é o que eu quero conhecer Mas eu realizaria um sonho de conhecer a neve, pai Mas eu acho que não tá na época de neve aqui Porque, mano, eu não vi Graças a Deus Não vi muita neve, tá ligado? Mas queria muito, mano Nossa Vai, bora Bora tomar um chocolate quente Mano, virou um monte de mala, né, mano? Então, bora Aqui agora vai O próximo destino agora é a Alemanha Chama Bora Ó, a gente deu uma pausinha aqui pra comer, né, mano? A gente tem 20 minutinhos, ó A gente veio nesse restaurante na Polônia Mano, o tamanho do café É Isso aqui é o médio Imagina o grande Pai do céu Aqueles baladinhos pro ovo Pedir um bolinho Um lanchão E bora recarregar as energias Que daqui a pouco é a Alemanha Bora pra mais uma Agora pra Alemanha Bora? Vambora, gente Sim, bora Parece que lá na Alemanha tá nevando Gente, Thiago Parece que lá na Alemanha tá nevando Eu gosto Então bora Olha, galera Já estamos aproximando para Ponzo Aparentemente não está nevando aqui Não sei Não consigo ver E não tô vendo as cidadezinhas branquinhas de neve Mas vamos ver como pousar mesmo lá embaixo Tomara que seja nevando Eu quero ver neve Bora Meu Deus do céu Que frio Olha isso Isso é um frio de verdade, moleque Eu tô de bermuda ainda Meu Deus do céu Uia, mano Que vento gelado Xixa Thiago do céu O bagulho tá doido, hein Tá Mano, pensa Alemanha Tá frio Aqui fala que a gente tá 3 graus, velho Tá 3 graus Ó Cê tá ali Que bom Tô de bermuda, né, mano Eu vim do Egito Foi a calorzão, pá É isso aí Agora bora Achei que ia estar nevando Mas não tá nevando, não Triste Esse aqui não vai dar nem tempo, galera De tomar um café, nada Porque o voo já começou Então bora Que isso que é É em cima do tempo Ó Em todos os voos que a gente veio Até agora Agora vai ser um voo diferente, mano Ó Business Business Agora o bagulho vai ser doido A ver o que não é, pá Tem certeza Não, não Não, ele tava de business Mas esse ouviu um gigante Então agora A gente vai naqueles acertos Que deita, tá ligado Primeira classe, pai Então bora Que são agora É 12 horas de voo É 12 12 horas É muita coisa Aí, o que que eu falei, Thiagão? Hã? Agora semeitou, hein Hã? Agora semeitou Olha só o lugarzão Que a gente pegou agora Pra viajar, mano Agora sim, hein Chama Ó Chega a date agora Mas que nem eu falei, né, mano Agora são 12 horas de viagem 12 É muita coisa A gente já pegou 4 horas de avião Mas duas pra Alemanha 6, totalizando Agora 12 Ô Thiagão O que que você tá tentando sentar aí? Esse aqui do meu lado, meu amigo Mano, então tem coberta aqui Sei lá o que que é isso aqui Tem um minuto de comida Vamos ver o que tem mais, mano É cheio de esparafernalha aqui Tem uma aguinha Geralmente vem uns presentinhos Sempre, né, mano Esse aqui é um dos presentinhos Que vem em pasta de dente e tal O chinelinho Um foninho pra gente ver um filme O que que é esse aqui, será? Ah, não sei Deve ser pra guardar alguma coisa E é isso, gente E depois dá até pra deitar, ó Se eu quiser, ó Eu aperto aqui Ele começa a deitar, ó Ih, tá deitando, mano Olha isso, Thiago Nossa, que belezinha Nossa, 12 horas assim é uma sussa Quando os outros falam assim, ó Como é que é voar nas nuvens? É assim? É, ó Deitadão, pai Então é isso Eu vou me aconchegar aqui Tirar o tênis, fazer tudo Agora sim, tamo voltando Tamo voltando pro Brasil com estilo Ai, gente, já tamo em voo Chegou a janta Tô assistindo um filminho Eu vou chegar recarregado pro Brasil agora É, tá gostando, né? É bom, né, mano? É Eu não consigo me acostumar Pra mim é sempre um babuio louco, tá ligado? Pra mim? Imagina pra mim É isso Obrigado Voar assim é muito bom, véi Meu Deus do céu Mas, gente, vamos comer Daqui a pouco vamos dormir Daqui umas 12 horas vai estar no Brasil Então, até daqui 12 horas Bom, gente, depois de 12 horas Ó, a gente saiu daqui, ó Mano Ó, primeiro A gente tava aqui Ó, no Egito Aí a gente voou pra Polônia Da Polônia pra Alemanha E da Alemanha Atravessamos o mar O Oceano Atlântico E estamos chegando aqui em São Paulo, ó Aí agora de São Paulo Eu tenho que pegar outro avião E vim até aqui, ó Pra Londrina, tá vendo? Então, mano E aí, Thiagão? Muito bom, né, mano? É, mano, é bom Muito bom Dormiu? Gostou? Dormi Isso de 3 filmes Joguei Puxa, tenho que fazer tudo É, 12 horas Eu estando aqui Eu me lembro quantas vezes Já andei de busão Tá ligado? Pra ir pro trabalho Pra, meu Deus do céu, véi A vida é sofrida E hoje Dá nem pra acreditar Que a gente tá numa parada dessa Tá ligado? Tô muito feliz mesmo Até é bom Peguei até um tempo Até pra agradecer Tá ligado? E é isso, mano Bora que a gente tá chegando Perto aqui do Ó, tá do lado Tá 46km de São Paulo, mano É muito bom isso aqui Então é isso Bora que a gente tá chegando Chegamos, eu peço Finalmente Londrina Amém Chegamos, velho Chegamos em Londrina Na casa, meu velho Nossa, velho Que saudade Depois de, acho que 10 Não, 11 dias Fora de casa, velho 11 dias Meu Deus do céu Eu acho que os caçadores Do Indelite Vêm me buscar ainda Vamos ver Se o senhor tem uma surpresa Pra mim Vou ver a surpresa É, é verdade Olha o jeito Que eu fui recepcionado Aqui Aí, ó Essa é surpresa É isso que eu tô falando Meu amigo Esse é o livro que você quer Ah, não Eu quero dirigir Não pode sair daí, meu filho Mano Olha isso aqui Os caras flotou A caminhonete É o descaçador de lenda Olha, nossa Mano Não vai começar mais dentro do carro Nossa, mano Quatro pneus novos Olha a marca d'água Na porta desse negócio Olha isso É Nossa Olha aí, ó Dois faróis novos Eu coloquei Isso sim, hein Cheguei em casa Olha quem já me recebeu Vem, Sky Quem que me recebeu aqui? Tava com saudade Ó, pelo que eu vi Já novas mudanças aconteceram O Zê do Léo ficou pronto Lindo demais E mais uma vez Dá os parabéns aqui, né, mano? Pros Elite Que madrugada Essa madrugada Essa madrugada Madrugada É, pra fazer Então essa aí A nova plotagem, ó Que já saiu lá no canal, ó Ó, ó Sabe o que eu achei? Ficou legal, ó Ficou massa E não ficou aquele bagulho Que chamou muita atenção, né? Porque vocês têm que passar Meio despercebido, né? Isso é verdade Sim, mano Então ficou legal, ó Tá aqui, ó É, caça verde Lindo Elite Aqui tá a árvore Esse LEDzão Esse LED aqui no escuro Juro, ontem eu testei Indo pra casa Mano, ilumina tudo Gostou, né? Vai dar um terno nas levas Ainda eu já lancei Dois farol novos Enfim, agora As minhas malas, galera Esqueci de falar pra vocês Aqui no canal Mas minhas malas Foram extraviadas Ficaram na Alemanha Mas não foi um problema Só comigo Foi vários brasileiros Tá ligado? A mulher explicou lá Porque como os voos Teve essa conexão Muito próxima De uma hora Então acabou ficando lá Mas tudo bem Diz que provavelmente Essa semana já entrega E, ó Eu trouxe presente pra todo mundo Até pra você, Coronado Juro? Tá pra mim? Mano, trouxe pra todo mundo É Mas pra Dani É o que mais trouxe Dani, acho que você É o que mais vai ganhar presente Não, até pra você Porque você Você não liga pra mim, sabe? Mas eu ligo pra você Olha, eu cheguei no Brasil Primeira coisa que eu fiz Já saí lá de casa E vim comer uma comida brasileira Vim aqui numa churrascaria Mano, tava com muita saudade Então, bora matar a saudade aqui Bora Aí, ó Comida brasileira O que que é isso aí, meu compadre? Com a minha da Alcatra Primeiro corte Então manda pra mim Comida brasileira, né, Dani? Ah, é bom, né? Bom demais Aí, ó Delis Bom, agora pra finalizar mesmo Que eu cheguei aqui no Brasil Vim agora aqui dar um alô No meu quarto, né, mano? Minha caminha Acabei de tomar um banho bem gostoso Agora arrumar as malas, né? Aliás, arrumar uma mala Porque só uma chegou Mas Tava com saudade também Já vou começar a arrumar as planilhas Pra ver qual que vai ser Os projetos de dezembro Essa vista maravilhosa Que, mano Sem dúvida É uma das casas mais bonitas Aqui de Londrina Se não for a mais E é isso Tô muito feliz de estar de volta E eu saio do Egito E o Egito não sai de mim, mano Opa Olha aqui, ó Cheio dos ouro E a pirâmide aqui do meu lado Aqui, ó Que as pessoas A pirâmide, ó Então é isso, mano Voltei Tô no Brasil Voltar a dieta agora Voltar os treininhos Tá ligado, né, pai? Talvez voltar pro lado de paraquedas Não sei se eu vou voltar É um projeto aí Que tá meio offline Por enquanto E é isso Por que o que pareça Quando eu volto pro Brasil Parece que eu vou ter Uma vida mais pacata Assim, mais parada Mas na verdade Totalmente ao contrário Quando eu viajo Minha vida fica toda calminha Toda tranquila Quando eu volto pro Brasil Começa Projeto, projeto Vídeo, vídeo Eu tenho muito vídeo pra fazer Então, ó Vocês podem até ver aqui, ó Eu comprei um Xbox, ó Pra fazer um campeonato Pra dar pra galera Tem dois iPhone aqui, ó Pra ser sorteado Tem Galaxy Tem aqui, ó Relógio da iPod Muitos prêmios Muitos vídeos Chegou outras entregas Pra mim também E é isso, galera Voltei no Brasil Deixa muito like Agora os vídeos Vão continuar normais E é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto Voltei pro Brasil Tchau